Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Por São Luís Maria Grignon de Monfort Parágrafo 249 Quinta Prática Terão grande devoção ao recitar a Ave Maria ou a Saudação Angélica Da qual bem poucos cristãos, mesmo esclarecidos, conhecem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse várias vezes a grandes santos muito doutos Para lhes demonstrar o mérito desta pequena oração, como sucedeu a São Domingos, a São João Capistrano, ao bem-aventurado Alano de Larote E eles compuseram livros inteiros sobre as maravilhas e a eficácia da Ave Maria para a conversão das almas Altamente publicaram e pregaram que a salvação do mundo começou pela Ave Maria E a salvação de cada um em particular está ligada a esta prece E foi esta prece que trouxe a terra seca e árida o fruto da vida E que é esta mesma prece que deve fazer germinar em nossa alma a palavra de Deus e produzir o fruto de vida Jesus Cristo Que a Ave Maria é um orvalho celeste que imundece a terra Isto é, a alma para fazer brotar o fruto no tempo adequado E que uma alma que não for orvalhada por esta prece ou orvalho celeste Não dará fruto algum, nem dará senão espinhos E não estará longe de ser amaldiçoada Hebreus capítulo 6, versículo 8